Música Ok, ok, programa Levitas em Ação, estamos de volta com você aí mais uma vez na sua telinha o programa da Amacan, Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas eu sou o pastor Mesquita, apresentador deste programa e também presidente da Amacan você não sabe o que é Amacan? Vou falar explicadinho para você Amacan significa Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas é um projeto que já existe de fato de direito, está aí para dar oportunidade para você, talento da terra você vai conferir hoje no nosso programa uma entrevista exclusiva com ele o presidente da Ordem dos Músicos, o pastor Osiel Maduro que vai informar para você, tirar todas as dúvidas que tem para você se filiar a essa instituição como fazer, qual o benefício que traz e também teremos talento da terra, Naira Rego que vai estar fazendo a sua apresentação no programa de rádio do Levitas em Ação também e ela vai estar conosco visitando o Instituto Mãos que Criam Arte vamos falar hoje também desse instituto Mãos que Criam Arte, um instituto que tem trazido aí entretenimento, terapia ocupacional para as mulheres vítimas do câncer de mama que passaram por um grande processo, uma dificuldade tremenda e hoje ela traz aí a terapia ocupacional para ajudar essas mulheres mas cresceu tanto esse movimento que hoje o instituto está aí na comunidade trazendo cursos de oficina de artesanato está trazendo dança, curso de dança livre também artes marciais para jovens, adultos, mulheres, homens não tem distinção então confira conosco também os clipes dos talentos da terra Júnior Vieira, o apóstolo de Júnior Vieira que canta sertanejo gospel, sertanejo universitário, certo? e também a Água Cristalina esta banda aqui também foi do mundo fez muito sucesso no mundo secular hoje está aí louvando a Deus no melhor dos estilos, né? é misturado com forró, tá? fique ligadinho, confira conosco isso e muito mais daqui a pouquinho estamos de volta você quer dirigir, não tem habilitação vou te contar o segredo, te mostrar a solução não ande mais a pé, ônibusão, ônibusão, ônibusão não, não, seja seu próprio motorista e ande no seu carrão autoescola mesquita autoescola mesquita motocarro, ônibus e caminhão sua carteira tá na mão isso mesmo, de volta no Levitas em Ação vamos conferir agora Naira Rego, talento da terra ela que é ex-furacão do Calypso agora louvando a Deus ela fez esta apresentação no nosso programa de rádio, né? se você não sabia, nós também temos um programa de rádio isso, Naira Rego aí no programa Levitas em Ação na FM confira Jesus vai parar a tempestade por você o vento vai se acalmar e a tua história vai mudar Jesus vai parar a tempestade por você o vento vai se acalmar e a tua história vai mudar ninguém pode te parar nada pode te deter toda a tua vida é de Deus e ninguém pode te tocar se pode mais subir a fornalha sem você isso é meu gesto do meu Deus para abençoar você quando passares pelas águas elas não te afogarão quando passares pelo fogo ele não te queimará quando passares pelas águas elas não te afogarão quando passares pelas águas ele não te queimará ele te diz filho vem pra mim ele te diz eu vou te ajudar ele te diz confesa a tua vida comece agora a glorificar ele te diz filho vem pra mim ele te diz eu vou te ajudar ele te diz confesa a tua vida comece agora a glorificar você diz que agora não tem jeito não mas ainda hoje ama a sua lição basta você pedir exigir querer Deus ouvirá do céu e vai te responder vai responder você foi feito pra você vai responder vai responder te pego pela mão segura e vai eu pego em mão ele te diz filho vem pra mim eu vou te ajudar eu vou te ajudar eu vou te ajudar tua vida ele te diz filho vem pra mim eu vou te ajudar eu vou te ajudar eu contigo a tua vida Isso mesmo, você conferiu aí Ela, Nair Arrego, Talenta da Terra Bela apresentação no programa Livre de Desenção na FM Agora você que é músico Você que é artista Você que é instrumentista É hora de você saber mais informações sobre a Ordem dos Músicos do Brasil, que no Conselho Regional no Amazonas, como presidente de exercício, pastores de Almaduro, que vai informar para você como deve fazer, qual o benefício que traz para você ser filiado à Ordem dos Músicos do Brasil. Confira aí! Ok, Levitas em Ação, da MACAM, Associação dos Músicos e Artistas Cristãos do Amazonas, trazendo para você a informação da cultura cristã. Mas, no geral, a cultura faz parte de qualquer ser humano, não tem para onde correr, a cultura, a arte. Então, eu trago para vocês aqui, músicos cristãos, para vocês saberem mais a respeito da Ordem dos Músicos do Brasil. Isso mesmo! Eu estou aqui no Conselho Regional do Amazonas, da Ordem dos Músicos do Brasil, com o presidente em exercício, que é o pastor e, como já falei, o presidente, Ozeal Maduro, que vai nos falar um pouco a respeito da Ordem dos Músicos do Brasil, o que significa e para que é necessário você que é músico estar afiliado a essa entidade. Pastor Ozeal! É isso aí! Eu sou o pastor Ozeal Maduro, pastor da Assembleia de Deus e, hoje, em exercício, como presidente da Ordem dos Músicos do Estado do Amazonas, a Ordem dos Músicos do Brasil. Estamos aqui, juntamente, com o Levitas em Ação, para trazer a melhor da informação para você, em parceria com a MACAM e o nosso presidente da MACAM, o pastor Mesquita. Muito bem! Pastor Ozeal, a curiosidade de muitos músicos que ainda não se profissionalizaram, ainda não se legalizaram perante a Ordem dos Músicos, muitos perguntam o que é que pode fazer, o que tem que fazer e como é o procedimento. É isso aí, Mesquita. O que a gente pode trazer hoje, na realidade, de oferecer também ao músico, a Ordem dos Músicos é o órgão que regulamenta a profissão de músico, como já diz a Lei Federal, Lei 3857. Então, essa Lei 3857 é uma lei que foi aprovada no ano de 1960, e essa lei, desde lá, vem regulamentando a profissão de músico. Claro, existe hoje um questionamento sobre Levitas, sobre adoradores, sobre músicos profissionais, sobre você atuar na igreja, você atuar no secular. A questão Levita, a questão adorador e a questão ser músico é totalmente diferente. Ser músico é ser um artista regulamentado por lei, que é a Lei 3857, é a lei que regulamenta o músico, não tem nada a ver com ser levita, que significa servo, e ser um adorador do Senhor. Então, você pode atuar na igreja o tempo que você quiser, enquanto lá dentro você é levita, você é adorador, mas enquanto pensar em profissão na área musical, aí sim eu preciso da Lei 3857 para regulamentar a minha profissão. Então, no caso, eu sou filiado, é assim que você fala, filiado à Ordem dos Músicos do Brasil, eu tenho a minha carteira de músico, então, perante leis eu sou amparado como profissional? Sim, sim, com certeza. Porque tem as categorias, né? Sim, categoria A, categoria B, categoria C e categoria D. Antigamente existia o músico prático e o músico profissional. O Conselho Federal da Ordem dos Músicos entendeu que essa questão prática já é o exercício, no caso da profissão, é quando você está exercendo ali, então, é a prática. Então, hoje é músico profissional categoria A, músico profissional categoria B, categoria C e categoria D. O que seria isso? O músico profissional categoria A é aquele músico que a gente conhece como músico autodidata, é um músico que nunca estudou, mas que desenvolveu a arte musical. Então, esse músico é reconhecido pela Ordem como músico profissional, exerce essa profissão, ele é encaixado na categoria A. O categoria B, no caso, é um músico que tem curso técnico ou, de repente, um curso livre que ele fez e quer regulamentar, ele vai passar, no caso, numa banca feita pela Ordem dos Músicos, com leitura de partitura à primeira vista, sendo avaliado numa prova teórica e numa prova prática, ele vai ser encaixado como músico profissional categoria B. Categoria C é o músico licenciado ou músico diplomado como bacharel em música, o bacharelado conhecido. E o categoria D é o doutorado ou pós-graduado em música. Então, músico profissional são todos aqueles que exercem a música como profissão. Presidente, a questão, a pergunta, o músico categoria A, ele pode administrar aulas de teoria musical? Pela lei, não. É como eu acabei de falar, o músico categoria A, ele não tem esse conhecimento, né, esse conhecimento teórico. E o B? O B, sim. O B, a lei já ampara ele pra lecionar. Então, o A é o prático dos práticos, né? Sim, é o prático, né? Aquele entendimento que ele tem, autodidata, é o caso, eu conheço o Joab, né? O Joab Davi, ele é um músico prático. Ele se encaixa aí pra, se ele quiser tirar hoje a sua, se filiar a aula dos músicos, ele faz um teste como prático. Sim. E de repente ele estuda, você estuda, adquire mais um conhecimento, vem, na aula dos músicos, muda a categoria. Troca a categoria, sim. Faz um teste, dá uma seleção, né? Sim. Aí, então, agora sim, você que está me assistindo aí, você não precisa ser o expert em partitura, venha, você tem o dom, pode ter a carteira de músico na categoria A. Ah, então, essa entrevista, com certeza, vai de bom tamanho pra você aí, que nos assiste, que gostaria muito de saber a respeito de tudo isso, tá? E eu quero informar mais pra você, vou perguntar aquilo que você desejaria perguntar pro presidente dos músicos, que é o Conselho Regional do Amazonas, ele que responde, né? Tá em exercício, eu pergunto agora, presidente, pra o músico chegar até você aqui, ele, qual a documentação que ele precisaria para chegar e fazer, marcar, agendar esse teste pra se filiar à Ordem dos Músicos? É, o músico hoje, pra se inscrever na Ordem dos Músicos, a Ordem dos Músicos hoje funciona de segunda a sexta, a partir do meio-dia, de meio-dia às 5h30 da tarde, às 17h30, né? Você pode se direcionar, né? O nosso Conselho, o Conselho Regional da Ordem dos Músicos no estado do Amazonas, né? Trazendo em mãos a Xerox da sua identidade, o RG, seu CPF, título de eleitor, certificado de reservista, comprovante de residência e duas fotos 3x4, né? Efetuando o pagamento das taxas e agendando, no caso, né? O seu teste, a sua avaliação que você vai fazer. Mesmo sendo músico de categoria A, você vai fazer, no caso, um teste na categoria A, né? Que é um teste de conhecimento básico da questão musical, né? No instrumento que você vai ser inscrito. E, já deixando de antemão, Mesquita, aqui, eu acho que é bom também, como a gente está falando de uma parcela cristã, né? Para o povo cristão que a gente está falando, para o povo gospel, existe uma lei que foi aprovada, que é a lei de obrigatoriedade de música nas escolas. Então, está na hora do nosso povo, na realidade, trazer esse conhecimento para o nosso meio e a gente buscar esse conhecimento também, porque logo, logo vai se precisar de professores. Como você falou, dá para dar aula com a categoria A ou com a categoria B. A questão não é essa, mas a questão é que existe hoje universidades em Manaus formando professores em músicas, né? Como o E.A., como o FAM, né? Sendo, no caso, não necessário ele estar no nível superior. Na realidade, ele precisa ter o ensino médio dele, né? Certo. Para que ele entre numa faculdade. Existe um teste de aptidão, né? Nessas universidades para se entrar, para cursar música. Mas existe o educador musical, né? Eu estava entendendo que seria cursos livres, não, mas seria a... Existem universidades, a U.E.A. está dando um curso livre de preparação, no caso, para o vestibular. Então, é muito bom. Na realidade, é porque a gente tem uma parcela muito grande de artistas, né? Eu não posso dizer músico pela questão da lei que regulamenta o músico, mas de artistas que desenvolvem a arte, né? E que têm esse sonho, até mesmo, de passar o conhecimento, ou de, de repente, estar ingressando numa cadeira de professor, numa cadeira acadêmica, dando aula, né? Se formando aí em pedagogia da música e tudo, ou licenciatura plena em música, né? E a gente traz esse esclarecimento para o nosso povo, para que a gente possa realmente galgar esses espaços, né? Então, eu... muito, muito cedo eu ouvi isso, né? Que foi quando a gente começou a desenvolver essa questão musical, né? Alguém dizia que a gente precisaria buscar esse conhecimento, porque quando vem a oportunidade, a gente precisa estar, né? Preparado para encarar essas oportunidades, então, eu deixo hoje para o nosso povo uma parcela muito grande da questão, né? Da arte e da cultura no Amazonas, é essa parcela de cristãos, né? A música é desenvolvida, isso daí, diariamente nas nossas igrejas, né? Os espaços que a gente tem nas nossas igrejas para desenvolver isso, mas a gente precisa também, realmente, né? Ter um reconhecimento da lei e a gente precisa buscar essa formação pedagógica para que a gente possa ingressar no mercado de trabalho. Muito bem. Bem, conversa aberta, bem explicado, você que é músico, pretende se filiar à Ordem dos Músicos, está aí no rodapé, nos endereços, né? Os telefones de contato, a rede social, como você vai chegar aqui, certo? Nesse local onde estou, na Ordem dos Músicos do Brasil, exceção Amazonas, no caso, é o Conselho Regional do Estado do Amazonas, na qual tem à frente, com o presidente, o pastor Aziel. É o pastor da Assembleia de Deus, como ele já disse. Também, ele é o fascista da banda Tempos, né? Essa entrevista, ela é bem livre, é bem à vontade. A gente se sente à vontade aqui no Levitas em Ação. Eu quero dizer para você que quer um futuro, quer se legalizar, faça isso, porque é necessário, vocês bandas, vocês cantores, o Levita é o termo para a gente usar na igreja. Mas se você quer se dedicar completamente à música, ser um profissional, ter a sua carteira profissional assinadinha, tem que começar filiando-se à Ordem dos Músicos do Brasil. É isso aí, Levitas em Ação, levando para você a melhor da informação. Gente, a gente quer deixar aqui as nossas considerações, né? Em nome de toda a diretoria da Ordem dos Músicos, né? Todos os parceiros e já de antemão agradecer também o Pastor Mesquita, presidente da Amacan, agradecer a associação, a Amacan, na parceria que tem conosco, dos eventos culturais que têm acontecido no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E a gente quer deixar dito para você, artista, que quer se regulamentar, se regularizar na sua profissão, procure a Amacan, por via da Amacan você pode chegar ao Conselho da Ordem dos Músicos de uma parceria que a gente tem, de caminhar junto e valorizar o artista cristão, o músico cristão, as bandas, os cantores góspos do estado do Amazonas. A Amacan é uma associação que já está aí caminhando há algum tempo, e à frente o Pastor Mesquita, um guerreiro, e a gente quer agradecer isso e deixar um abraço e um beijo no seu coração. Que Deus lhe abençoe, precisando, estamos por aqui. Isso aí então, você ficar ligado aí no Levitas em Ação, não perca nosso programa que é exibido aqui todos os sábados, a partir de uma hora da tarde, aqui na Rede TV, levando para você o melhor do gospel. E vou deixar mais um recado, você quer aprender a dirigir? Procure a Autoscola Mesquita. Quer ser dirigido? Procure Jesus Cristo. A Autoscola Mesquita é um dos nossos parceiros culturais, assim como o Dona Esther, da Disco Laser Gospel. Temos aí C.H. de Som, Chiquilson, que nos reforça aí na hora do evento, nosso parceiro. Agradecer a todos vocês aí que torcem pelo sucesso dos Levitas na Terra através da Amacan. Você conferiu aí a entrevista com a Ordem dos Músicos, vamos chamar os comerciais e voltamos já já no terceiro bloco com você. Levitas em Ação. Você quer dirigir? Não tem habilitação, vou te contar o segredo, te mostrar a solução. Não ande mais a pé, ônibusão ou lotação, não, não. Seja seu próprio motorista e ande no seu carrão. Autoscola Mesquita, Autoscola Mesquita, Motocarro, ônibus e caminhão, sua carteira tá na mão. Então, de volta, estamos agora no terceiro bloco, já finalizando o programa. E eu quero deixar pra você que chegou agora, que ligou agora a sua TV. E se você está assistindo pela primeira vez, compartilhe, avise pros seus amigos sobre a Amacan. Avise sobre o programa Levitas em Ação. Diga, compartilhe lá no Facebook, amacan.mesquita, o nosso Instagram, amacan.mesquita, no WhatsApp 91430258. Os telefones, contatos estão aí pra você. queira saber mais um pouco da Amacan, que é uma instituição que veio pra dar vez e voz ao Levita, no estado do Amazonas. E também nós temos o nosso lado sociocultural. Amacan não é só música. Hoje nós temos palco, som e iluminação. Você quer fazer seu evento? Contrate também a Amacan. E você que quer aprender a dirigir, olha, nossos apoiadores. Quero agradecer a todos os apoiadores desse programa, que é a Nuna Esteda, a Disco Lazy Gospel. Temos aí o meu amigo Chiquinho do Som, CHD Som, a Autoescola Mesquita. Todas essas empresas ajudam também os nossos projetos sociais. Inclusive o Instituto Mãos, que cria um arte. Você vai conferir aí a entrevista com o Instituto, vai saber o que ele faz, qual o benefício que ele traz. Esse Instituto que nasceu no coração de Deus, a nossa presidente, a Aurinete, e o seu esposo, Jander, vai explicar direitinho para você o que é o Instituto Mãos, que cria um arte. E nesse mesmo bloco, nos Talentos da Terra, e nesse mesmo bloco, nos Talentos da Terra, você vai assistir, contemplar aí, eles num lindo clipe, que é o pastor e cantor, Júnior Vieira, com um certo nejo gospel maravilhoso, e também Água Cristalina, Forró Gospel para você. Confira aí no nosso terceiro bloco. Obrigado pela sua audiência. E venha sempre conosco aí, assistir o programa Levitas em Ação, todo sábado aqui na Rede TV. Confira. Ok, Levitas em Ação da Amacã, estamos aqui nessa programação. Eu disse para você que a Amacã é a Associação de Músicos e Artistas Cristãos que estão levando para você a informação. O programa Levitas em Ação está aí para você, todos os sábados, 13 horas, aqui na Rede TV, trazendo informações, entretenimento, o que acontece na cultura cristã. E cultura é isso aí. Você não sabe que a pertinho de você, ao seu redor, existe uma ONG, uma instituição, um instituto, algo que é para ajudar o teu próximo? Pois é, você que está aí no Cidadão 12, Cidadão 5, João Paulo, Santo Telvino, existe aqui na Zona Norte um instituto chamado Instituto Mãos que Criou Arte, que tem várias atividades, você vai já saber do Jander, o que é isso, o que acontece. Outro dia, passando na bola do João Paulo, vi umas pessoas fazendo ginástica aeróbica, essas coisas, e me aproximei. E ao me aproximar, eu fui entender o que era aquele movimento e descobri. Eu hoje estou aqui abraçando essa causa. Instituto Mãos que Criou Arte. A Aurinete está aqui conosco, né? É Aurinete, não é isso? Isso, Aurinete. Aurinete, tudo começou por aí. Aurinete, ela tem uma linda história, né? Do que, do resultado de tudo isso. Não foi da noite para o dia. Foi muitas lutas, muitas batalhas. E como ela disse, foi algo do coração de Deus. Não é isso, Aurinete? Isso. Foi o Instituto Mãos que Criou Arte, que nasceu primeiramente no coração de Deus. As pessoas perguntam, mas por que você fala isso, que nasceu no coração de Deus? Por quê? Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa e acha que vai dar em frente ou não. Eu coloquei primeiramente diante de Deus, pedi de Deus e sabedoria. Vendo o que eu estava passando, eu queria ajudar outras amigas, outras mulheres que estavam passando pela mesma situação que eu. Então, o que eu fiz? Juntei algumas amigas e vamos lá, colocamos diante de Deus e Deus nos deu esse entendimento de juntos termos esse projeto. Começamos com um projeto com apenas três mulheres e hoje nós somos mais de trinta mulheres. Mãos, o que eu acho? A Macan já abraçou essa causa, a Autoescola Mesquita, a empresa União Cascavel. Você também pode estar aí. Você que quer participar, você falar nos banners do Instituto, estará lá logo a marca da sua empresa, comprovando que você é amigo do Instituto, viu? Seja bem-vindo. Estamos aí para divulgar o reino de Deus, porque ajudar o próximo não é fácil, mas é necessário porque é um mandamento de Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Levitas em Ação da Amacã. Valeu! Isso mesmo! Você conferiu aí todas as matérias, com certeza, espero que tenha agradado. Mas nós não estamos aqui para agradar o homem. Esse programa veio também do coração de Deus, o programa Levitas em Ação, tá bom? Estarei com vocês no próximo sábado. Obrigado pela sua audiência. Me despeço aqui já com saudade de todos vocês. Olha, um beijo. Fui. Até sábado no Levitas em Ação. Aprendendo a esperar! Essa eu quero oferecer a todas as ovelhas do Ministério de Sinais. Vem comigo, a senhora. Vamos lá, rapim. Mais ninguém vai entender O que meu Deus vai fazer com você Tá ouvindo? Vai criar uma nova situação Só pra te exaltar É desse jeito Mas ninguém vai entender O que meu Deus vai fazer com você Vai criar uma nova situação Só pra te exaltar Cante comigo, a senhora. Vai! Declare! O tempo faz, tudo muda, mas Deus não mudou O que falou, está falado, Ele vai cumprir Se você crer, levante a mão e dê um grito aí O tempo faz, tudo muda, mas Deus não mudou O que falou, está falado, Ele vai cumprir Se você crer, levante a mão e dê um grito aí Eu nasci pra vencer e sorrir e louvar É claro, é preciso você também entender a razão desse amor Eu nasci pra vencer e sorrir e louvar É preciso você também entender a razão desse amor O tempo faz, tudo muda, mas Deus não mudou O que falou, está falado, Ele vai cumprir O que falou, está falado, Ele vai cumprir Se você crer, levante a mão e dê um grito aí A vida é assim, só nas palmas, vai A vida é assim, estou aprendendo a esperar A vida é assim, a vida é assim Estou aprendendo a esperar É Agora eu estou aprendendo Leva muito tempo Mas quando chega a nossa hora é só vitória Vale a pena esperar em Deus, querido Levanta a sua cabeça e não deixa nada te abater Porque Ele é contigo Quando a vitória vem O seu coração vai saltar de alegria na presença do Rei dos Reis Eu profetizo em nome de Jesus A sua vitória será extraordinária A vida é assim E o que? Mais um coral bem bonito, vamos lá A vida é assim Estou aprendendo a esperar A vida é assim Oh, maravilha A vida é assim Estou aprendendo a esperar A vida é assim A vida é assim A vida é assim Estou aprendendo a esperar Vai Estou aprendendo a esperar Estou aprendendo a esperar Estou aprendendo a esperar Estou aprendendo a esperar Ó Senhor O nome do Senhor Jesus Ergo minhas mãos Para adorar Para adorar Ele é dizer O nome do Senhor Jesus Ele é livre Obrigado.